Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Lembrando que todos os links e informativos estarão na descrição do vídeo. Se você curte jogos com bastante ação e jogatina frenética, vale dar uma olhada no Breaking Gates. Desenvolvido pelo estúdio Fredbear Games da LTD, Breaking Gates é um game de RPG de ação que vai contar com uma mecânica semelhante a jogos de hack and slash, com diversos combos e batalhas rápidas que vão exigir muita destreza e habilidade do jogador. Além do mais, o game conta com visual colorido e carismático, com mapas em que o jogador poderá explorar, encontrar itens e embarcar em diversas aventuras. O jogo conta também com mecânicas de atributos, ficando por conta do jogador qual habilidade do personagem será mais explorada, tornando assim cada gameplay único. Breaking Gates está com uma versão demo para Android e aqueles que se tirem interesse já podem estar baixando para conhecer melhor o game. Para quem está cansado de fazer o papel de mocinhos nos jogos, sou recentemente o game Daddy Army, criado pelo estúdio Skyjax Games. Daddy Army é um jogo de estratégia em tempo real em que o jogador terá que controlar um exército de zumbis, utilizando as melhores táticas para destruir bases militares, aldeias e até pequenas cidades. Sem contar que para aumentar o seu exército, o jogador terá que infectar seres humanos comuns para que possam fazer parte dos mortos-vivos. Com diversos níveis que vão ficando mais difíceis ao decorrer da jogatina, Daddy Army será uma boa pedida para os amantes de jogos de estratégia e tower defense, já que vai contar com mecânicas semelhantes de jogos do gênero. Todos nós temos nossos fantasmas, mas já imaginou como seria se a cada vez que você cumprisse um objetivo, eles voltassem para te atormentar? Porque é exatamente isso que acontece em Spooky Chase, game de aventura do estúdio brasileiro Burning Gold. Neste game de plataforma, o jogador terá que coletar bandeiras pelos cenários para poder passar de fase. Porém, a cada bandeira que você consegue coletar, um fantasma do seu passado surge para te atravalhar e tentar impedir a sua progressão nessa jornada, fazendo com que, de certa forma, você seja o seu pior inimigo. Spooky Chase está disponível para Android e vai oferecer uma jogatina desafiadora e viciante. E para quem gosta de felinos e muita fofura, saiu o game Meowten, criado pelo Siricotico Studio. Meowten é um jogo estilo puzzle que vai contar sobre um grupo de espíritos felinos que vivem em uma mágica e feliz montanha. E para manter a felicidade e bem-estar da montanha, os espíritos precisam de liberdade e alegria. Mas, infelizmente, não podem dormir em qualquer lugar. Eles só podem dormir em suas devidas casinhas. Caso contrário, seu ronco irá incomodar e atrapalhar o bom humor da sagrada Mewten. E o jogador será o responsável por guardar os espíritos antes que eles caiam no sono para manter assim a montanha feliz. Com um estilo bem casual, o game apresenta um visual extremamente fofinho e cativante, além de diversas músicas que o próprio jogador pode escolher durante a jogatina. O game Heaven Hell, criado pelo estúdio The Valley Games, entrou em campanha de financiamento coletivo no Catars. Heaven Hell é um game de RPG de ação, onde o mundo foi dominado por hordas do inferno. E o protagonista, Gabriel, terá que sozinho selar o portão do inferno para evitar que a humanidade entre em extinção. Sendo o game de plataforma 2D, Heaven Hell segue o estilo Metroidvania e conta com o visual medieval sombrio. Para quem tiver interesse no projeto e queira ajudar, tanto com doações ou divulgação, acesse o link do Catars na descrição. Desenvolvido pelo estúdio Silver Cat, Silver Cup é um game shot-in-up 2D que se passa na Primeira Guerra Mundial. Neste game, o jogador poderá escolher entre famosos aviões ingleses para jogar e terá como objetivo completar todas as fases, derrotando todos os chefões e se livrando das hordas insanas de inimigos. Silver Cup também vai contar com diversos itens de aprimoramento que vão melhorar os aviões tanto na velocidade, fogo e lançamento de bombas. O game ainda está em desenvolvimento, mas já possui uma versão beta para aqueles que queiram conhecer mais o projeto. Desenvolvido pelo Brenny Ranieri, Guardian Dutty é um game de ação em plataforma onde você irá controlar um professor de autodefesa dos filhos do rei que terá que embarcar em uma aventura após o reino ser invadido e dominado por um misterioso grupo de invasores que sequestraram as crianças. Com uma jogabilidade simples, o game vai oferecer batalhas onde o jogador poderá escolher diversas armas para derrotar os inimigos, a fim de resgatar o príncipe e a princesa das garras dos oponentes. Guardian Dutty está disponível para PC podendo ser jogado diretamente pelo navegador. Convidamos você para deixar nos comentários quais são os seus jogos brasileiros preferidos para que a gente possa estar fazendo entrevistas exclusivas com os desenvolvedores dos games que mais gostam. E então, o que acharam das notícias e novidades? Não esqueçam de curtir o vídeo, de deixar um comentário com o seu game BR preferido e de se inscrever no canal. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Lenda Games. E se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail ou para uma de nossas redes sociais que está na descrição. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.